O que ela fez para perder, quais eram os benefícios antes de perder o peso, o que ela comia, mais ou menos isso, né? E o que mudou depois disso? Pai do Senhor, irmão, eu estava compartilhando com o Barça, essa palestra mexeu muito comigo porque eu vivi essa palestra de janeiro até agora. Eu cheguei a pesar 110 quilos. Em janeiro eu estava com 102, quase 102, mais ou menos, em janeiro, dia 8 de janeiro. E depois desse ano eu falei que eu tenho uma inovação nesse ano da minha vida, eu quero mudar. E eu não quero mudar por meios cirúrgicos. Eu quero emagrecer de forma de mudar a minha mente, a minha mente, a minha forma de ver a comida tem que mudar. E o que aconteceu? E eu cheguei para o meu esposo e falei assim, amor, é... E até hoje eu estou pesando 61 quilos. Eu já cheguei no objetivo, eu lembro que eu orei diante do Senhor, anotei na minha agenda e falei, Senhor, isso aqui vai servir como testemunho no final do ano. Porque, olha, já vai chegar nesse peso, eu vou dar o dia. E eu acabei achando, então tem mais ou menos um mês e meio, dois meses que eu estou com 61, 62 quilos. Então eu consegui um objetivo pouco antes. Mas a mais eu, quando olhei as fotos daquela senhora sendo deitada no sofá e a outra malhando, foi isso que aconteceu na minha vida. Eu troquei o sedentarismo, troquei a minha forma de comer para algo que faz bem para a minha saúde. Porque eu falei, Senhor, o meu corpo, eu comecei a entender e eu tomei aquilo como cósmico quando eu ouvi uma palavra. Muitas vezes a gente ouve, ah, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quantas vezes eu ouvi isso, mas um dia que eu ouvi, eu ouvi um entendimento tão grande, parece que Deus, eu falo... A palavra, quando você recebe, ela traz um efeito sobrenatural, sobre a sua vida e você fala, mudei. E o meu corpo é templo do Espírito Santo, o Senhor me deu e eu vou cuidar a partir de hoje do meu corpo. Porque eu falei, Senhor, eu venho de uma família diabética, cardiopata, família de pai, tanto de pai quanto de mãe. E eu falei, muitas vezes, nós mesmos buscamos as enfermidades, as doenças do nosso próprio corpo, pela qual nós cuidamos dele. Amado, o Senhor te deu um corpo para você cuidar. E o Senhor vai te cobrar por isso. E eu falei, Senhor, muitas pessoas estão fazendo cirurgia, as pessoas pensam quando encontram comigo que eu fiz redução de sono. Que eu tomei remédio para emagrecer, não. Amado, o meu remédio foi o Senhor. Foi a palavra de Deus que eu falei, Senhor, eu vou cuidar do meu corpo. Eu vou cuidar de mim. Porque, Senhor, eu quero envelhecer bem. Eu quero, Senhor, não subi em casa, eu passava mal, não tinha ânimo para limpar a minha casa, para fazer um bom, para cuidar das minhas coisas, porque tudo eu cantei. Era muito peso para me carregar. E eu não estou curto na minha casa. Hoje eu vivo com uma vida mais saudável. Porque o alimento, a comida, você olha o seu prato, você come. Antes eu vivia para comer, hoje eu como para viver. Há uma diferença. Há uma diferença entre você comer para viver. Você come o que o seu corpo precisa. O que nós, às vezes, estamos acostumados a fazer é comer aquilo que o nosso corpo nem aguenta, mas a gente está mandando para dentro. Apenas para comer, no seu corpo, não precisa mais aquilo. Porque, de alguma forma, ele vai ter que te transformar em gordura. E por aí vai. Você vai cagando o tempo do expressão. E eu mudei a minha alimentação. Fui para a academia, comecei a fazer caminhada, comecei a correr. Amado, não foi fácil. Tinha dia que eu chorava, porque o meu estômago estava dilatado. Eu comia muito. E eu tive que apreender o meu estômago e tive que reduzir, levou meses para isso. Então, eu ficava mal, orada. Mas eu estava assim, eu vou conseguir. Quando eu me sentia desanimada, eu falava assim, me dá força. Me dá força. Eu orava assim, me dá força para poder conseguir o meu objetivo. Amado, o que eu tenho para falar com você, isso não foi fácil. Mas, olha, hoje, quando eu compro uma roupa, quando eu olho, eu sumo uma escada, não me sinto cansada. Hoje, quando eu olho tudo que eu faço durante o dia, o mundo que eu tenho, eu falo, Senhor, muito obrigada. Porque, amado, o Senhor não falou que seria fácil. O Senhor não falou. Quando eu orei ali, eu te coloquei, já sabe, vai ser fácil, minha filha, não. Tem coisas que nós temos que fazer. Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Então, o que eu tenho para falar com vocês é que é possível. Qual é o meu objetivo? E outra coisa que mexeu muito comigo foi que, em relação a grampear o estômago, o corpo, amado, o Senhor te deu o estômago perfeito. O meu estômago, Deus me deu o tanto que é para não poder comer, me deu o estômago perfeito. Quando passou para a louça, com a mão fechada, e eu rio, com a minha falta de, sabe, a gente, às vezes, corre, corre excessivamente. E o meu estômago dilatou. E o meu estômago voltou ao tamanho normal. Hoje, se eu como além daquilo que eu estou acostumada, eu já não sinto bem. Então, eu não sinto com o meu estômago. Então, é impossível, o seu estômago vai voltar. Não precisa você recorrer à nenhuma cirurgia. Pense a ideia, ora, perca-se o Senhor para te dar força, que eu tenho certeza e fé que você vai conseguir, em nome de Jesus. Amém. Quem é pastor? Mãos, enquanto alguém vai vindo aqui, é o pastor Daniel Velho, não é? Pode vir. De Janeiro, irmão. De Janeiro. É o pastor Daniel Velho, não é? Isso. E aí